Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje mais uma maquiagem inspirada na Laura Lenn. Essa, na verdade, foi a minha irmã que me indicou e eu não tinha visto ainda o vídeo que ela soltou nessa semana. E ela fez uma maquiagem com esses tons meio arrocheados e usando um delineador colorido. Como não temos delineador colorido, tinha visto em outro lugar uma dica de usar batom líquido como delineador. Então, vamos ao tutorial! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Viram como é fácil? Eu já usei esse delineador para testar, para ver se funcionava, né? Usar o batom líquido como um delineador. E ele funcionou, mas nesse olho aqui, onde eu tenho uma dobrinha bem onde o delineador pega, saiu um pouquinho. Ele ficou um pouquinho mais claro ali nessa parte, mas nada demais, assim, nada que não dê para usar. Porque o rosinha do frufru, ele fica claro nos olhos, ele não fica tão aceso quanto na boca. Então eu achei bem tranquilo de usar ele mesmo assim. E agora eu vou brincar com vários outros batons que eu tenho por aqui, que eu gostei dessa ideia. Eu não lembro quem foi que fez isso, não tenho a mínima ideia mais de quem foi. Se eu me recordar, eu deixo aqui anotado para vocês. E se vocês souberem quem já fez isso, também deixem aqui, mas não é ideia minha. Não sei se foi a Bruna Tavares, não lembro, não sei mesmo. E achei bem legal e achei que funciona super, porque o batom líquido, ele é bem... Ele fica bem sequinho, né? Então ele dura direitinho só nessa partezinha, assim, quem tem o olho mais gordinho, ou quem tem dobrinha, talvez, não consiga usar. Mas vale fazer o teste. E aí eu resolvi usar um blush com um tom um pouquinho mais frio, que eu achei que combinava e fazia tempo que eu não usava esse blush da Boticário, que eu achei ele lindo. E mais concentradinho nas bocheças. E mais concentradinho nas bochechas para ficar mais bonequinha. Eu já usei esse delineador rosa sem passar sombra nenhuma, só passei ele e rímel. E acho que ficou super bonito. Então, se tu não tem, assim, muita vontade de deixar algo um pouquinho mais elaborado, é só fazer assim e sair um pouco mais divertida e diferente por aí. Eu achei bem legal essa ideia, gostei bastante. E vou usar bastante. Eu usei de dia, super tranquilo, e ninguém ficou me olhando com cara estranho, assim. Ninguém falou nada para mim também, no meu delineador, mas as pessoas não gostaram. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um curtir para mim, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!